Olá, eu sou o Luiz Neto e você está no melhor canal de Feng Shui aqui do YouTube, o Terapia de Casas. Todos os dias, um vídeo novo te ensinando a melhorar o seu padrão vibracional, a sua energia, a sua aura e ao mesmo tempo, te conectar à prosperidade, ao bem-estar, te dando mais qualidade de vida. Isso tudo através do equilíbrio das energias que circulam dentro da sua casa, dentro dos seus espaços. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu aproveitei que a gente amanheceu com um sol lindo aqui em São Paulo e resolvi fazer uma pauta que há muito tempo vocês me pedem, sobre prismas d'água e nada melhor do que mostrar todos eles brilhando no sol. E por que eu falei todos eles? Porque existe mais de um modelo, é um instrumento criado pelo Feng Shui exatamente para corrigir a incidência do sol da tarde dentro de ambientes onde a gente permanece. Olha que interessante! E vou abrir o meu coração para vocês. Esse é o elemento que eu mais amo, acho mais lindo de todos e o trabalho energético dele é perfeito dentro de uma casa. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar todos os modelos que inclusive eu comercializo através da minha curadoria. Se você quiser o link, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode encomendar com a gente, a gente despacha aí na sua casa. Um prisma lindo, maravilhoso, vai num saquinho poderoso e vai te ajudar a corrigir esse efeito do sol da tarde dentro dos ambientes. Porque é, meu amor, é bem complicado quando você tem um espaço, primeiro, que não recebe sol nenhum. É um dos piores espaços para você escolher. Você que está procurando um ambiente, você que está procurando uma casa, um apartamento, quer alugar, quer comprar, independente. Vai sempre na ideia de que é melhor ter sol do que não ter sol algum. Porém, o sol até o meio dia, ele nutre a casa com boas vibrações. É por isso, não é uma cura, é uma sugestão do Feng Shui, você pode utilizar uma esfera facetada na sua janela. Ela vai criar várias bolinhas coloridas, vai trabalhar a cromoterapia e vai alimentar o espaço com energia vital. Isso é uma sugestão do Feng Shui. Agora, a partir do meio dia, o sol já desgasta a energia de tudo. Você viu o tapete como desbotou? A almofada como transforma-se, fica de uma outra cor? Exatamente, porque ele vai desgastar o que você tem de físico ali dentro. Imagina o que ele não faz com a tua energia? Pois é, em ambientes como quartos e salas, escritórios, que você fica mais tempo, relaxa, descansa, o sol da tarde vai ser um grande inimigo e ele vai gerar um desgaste energético junto a você. No quarto, é aquele sono que nunca vem, quando ele vem, ele vem pesado e você acorda como se um trator tivesse passado em cima de você. Pode chegar ao final de semana, dormir 10 horas, vai acordar com a mesma sensação de que nunca descansa, porque realmente não descansa mesmo. Todo esse desgaste que ocorre com a energia dentro desse ambiente, continua mesmo sendo noite. Então, o ideal é a gente utilizar um prisma na janela pra corrigir esse efeito. Bom, existem modelos diferentes de prismas e é por isso que eu tô aqui hoje. Eu quero te mostrar que alguns são mais apropriados pra algumas áreas do baguá, pra alguns cômodos e outros já não. Eu vou te apresentar aqui os modelos que eu tenho, são lindos, mas já vou adiantar. O prisma, ele pode ser utilizado na área do sucesso. Muita gente me faz essa pergunta, pode ser que até seja uma dúvida pertinente a você. Acontece que a área do sucesso, quando você destaca ela na sua casa, ela é representada pelo elemento fogo. E a água, dentro da relação entre os elementos, ela apaga o fogo. É por isso que a gente corrige a piolada do fogão. Já fiz até um vídeo aqui te ensinando. Mas, quando a gente tá numa área de sucesso também, a gente tem que evitar o excesso de água. O prisma não vai ser o excesso de água que vai prejudicar a tua fama, a tua reputação, que é o que você encontra na sua área do sucesso. Muito pelo contrário, existem formas pontiagudas que vão revelar o teu brilho, a tua estrela pessoal, o teu poder. Que são características que a gente gera dentro dessa área. Pros quartos, o ideal, se for numa área de relacionamento, as formas mais quadradas. Não as que fazem pontas, porque a área de relacionamentos dentro de uma casa, você evita o pontiagudo. As formas pontiagudas, utiliza tudo mais reto ou arredondado. Então, existem modelos que são ideais pra essa área. Agora, se você tá num quarto que não está na área de relacionamentos, se você está numa sala, se você, de repente, tá trabalhando home office e tá dentro do seu escritório, vale a pena você escolher qualquer um desses modelos maravilhosos que eu vou te mostrar a partir de agora. Olha só que mágico, que lindo esse efeito dos prismas aqui na janela da minha sala. Eu vou começar pelos mais tops, vou mostrar o meu aqui de casa, que é o Anima. Ele tem 120 lados. É como se ele fosse um cometa, uma estrela gigantesca. Maravilhoso, ele reflete luz pra casa toda. Esse aqui é a estrela de cinco pontas. Também, olha, ele cria um brilho boreal, todo colorido, vai refletindo pela sala toda. Esse aqui é o Merkabah. Também parece uma escultura, parece uma nave estelar. E olha só o brilho e o efeito que eles trazem. Esses aqui são os prismas que apresentam pontas. Se você tem dúvidas sobre a área de sucesso, sim, eles podem ser utilizados, porque a quantidade de água, ela é pequena perto do efeito de luz, de brilho, inclusive junto às pontas, que são formas que representam a nossa área do sucesso. É uma área que fala do teu brilho, da tua fama. Então, nada melhor do que fazer a tua estrela brilhar. Se você não sabe onde é a tua área do sucesso na tua casa, você pode utilizar na sala, sala de jantar, dá até pra você utilizar num quarto e deixar ela em destaque super linda na sua janela. Olha o brilho que isso traz, olha o poder desses prismas dentro desse espaço, colorindo tudo, trazendo uma harmonia super, super forte aqui na minha sala, criando, né, esse efeito boreal de cores. Então, quando o sol bate, você vai ter esse efeito na tua casa também, se você utilizar o prisma. E detalhe, ele vai estar impedindo que o sol da tarde desgaste o teu energético e o energético desse espaço também. Bom, áreas de espiritualidade também podem ser utilizados pelo efeito cósmico, por essa forma de estrelas também, né? O espiritual, ele pode ter como referência o céu. Então, as estrelas, elas vão trazer esse efeito poderoso também nessa área. Como eu disse, a área de sucesso e a área de prosperidade na casa, né, gente? Porque nada melhor do que fazer a tua estrela brilhar também numa área que fala da prosperidade, prosperidade financeira, da riqueza e da abundância também nos ambientes, na casa. Então, esses são os três primeiros. Todas as pontas podem ser utilizadas. Então, levando esse brilho, esse poder do prisma pra dentro desses espaços. Agora eu vou te apresentar as formas quadradas. Dá só uma olhada, olha. Um pentágono. Aqui a gente também tem uma forma que vai ter mais lados. Parece um diamante, uma bola, né, facetada. Aqui você tem outro pentágono, um pouco menor. E aqui um dos meus preferidos. Parece um diamante, gente. Olha que coisa linda. Todos esses são indicados pra área de relacionamentos. Porque é uma área da casa que não aceita pontas. Então, se a tua intenção é utilizar um prisma no quarto, se ele cai na área de relacionamentos ou em uma sala, esses são os mais indicados. Dá só uma olhada no brilho, dá só uma olhada na luz que eles projetam, inclusive, no ambiente. É como se você estivesse com o céu estrelado em pleno meio-dia. Olha que demais, olha que lindo. Além da área de relacionamentos, dá pra você utilizar também na área de amigos e também na área de família. Ou seja, áreas que a gente não quer o conflito, porque as pontas, elas podem indicar ao inconsciente, subconsciente, uma ameaça. Então, as formas mais retas, elas traduzem mais as relações de forma mais amistosa, traz mais equilíbrio aos relacionamentos, inclusive. Então, podem ser utilizadas nessas três áreas do baguá que eu citei. Área de relacionamentos, área de família e área de amigos. Agora, pra completar esse espetáculo com os prismas, vou te apresentar aqui, ó, o Excalibur e a Rosa dos Ventos, perfeitos pra tua área do sucesso e pra tua área de prosperidade, trazendo toda a força e todo o poder. Ele vai lembrar um pouco uma lança, né? Por isso o nome Excalibur, uma espada. Então, pra cortar as energias negativas da tua prosperidade, pra cortar as energias negativas do teu sucesso, a gente pode utilizar qualquer um desses. Olha essa Rosa dos Ventos, que linda! Olha o brilho desse prisma, gente! Eu tô encantado com eles. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo, porque, assim, eu tô aqui de boca aberta, com o brilho e com o efeito que eles estão trazendo aqui na minha sala. Olha só que lindo! Antes de finalizar esse vídeo, eu quero te trazer algumas informações importantes. Primeira delas, pendure o seu prisma com muito cuidado. Se certifique de que está bem preso, porque pode ser um objeto cortante. Não vai ser nada legal, ele fica pesado com a água, então é legal você colocar um parafuso mesmo, prender, se certificar de que ele tá presinho, presinho, nessa janela ou nessa varanda, correto? Depois, lembrar que você vai sempre utilizar água mineral ou água filtrada pra carregar esses seus prismas. Quando que a gente troca? Depois de seis meses, viu? Que seis meses tá ali a água parada, você já pode trocar. A não ser que você esteja utilizando esse prisma num lugar que receba muito do sol da tarde. Aí você vai perceber que a água vai evaporar com maior rapidez, tá? Então, é importante você ficar de olho. Diminuiu a água da metade pra baixo, já é hora de você jogar tudo fora, lavar o seu prisma, preencher com água filtrada ou água mineral e pendurar novamente no local onde ele estava. Fazendo isso, você vai manter sempre a qualidade, né, do seu trabalho energético dentro da sua casa e ao mesmo tempo vai estar corrigindo esse efeito dos desgastes energéticos que o sol, a partir do meio-dia, pode gerar em ambientes como salas, escritórios ou até mesmo dentro do seu quarto. E aí, me diz, você gostou desse vídeo? Eu amei, eu tava esperando há muito tempo pra apresentar aqui pra vocês. E se você realmente gostou, curtiu, dê um like, isso é importante pra mim, isso é importante pro canal, isso mostra pro YouTube que o conteúdo aqui é relevante e agrega a vida das pessoas. E tenho certeza que agrega realmente. Aproveita já, compartilha com quem você sabe que vai gostar desse vídeo e comenta aqui o que você achou, qual desses modelos mais te encantou. Bom, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta, que você tem um dia lindo, maravilhoso e eu te vejo amanhã com mais um vídeo novo aqui no Terapia de Casa. A detalhe, antes de eu ir, quer fazer um projeto de Feng Shui online comigo? Esteja você em qualquer lugar do mundo, o projeto é online personalizado pra tua casa, comércio ou empresa? Vem aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar o link. Mande mensagens por escrito pra minha equipe que eles vão te apresentar como funciona o meu projeto de Feng Shui online. Agora sim eu vou embora, mas amanhã eu tô de volta aqui no Terapia de Casa. Super beijo, namastê, fui! Tchau!